Ponto esquerda, próximo a Bico Esquerda Grandiara, ele fez o cruzamento aqui, olha só a cabeçada do Morato pra lá dentro! Gol! 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 É do Vasco! Gol! É do Vascão da Gama, abrindo o placar em São Januário na Colina Histórica, e olha, é o Morato mesmo, Morato! É o nome da fera com o 10, número 10 estampado no manto sagrado vascaíno, é no manto cruzmaltino, Morato! Abrindo o placar numa jogada rápida ali, de passes rápidos, na evolução do Marquinhos Gabriel, ele lançou em profundidade, e o cruzamento perfeito do garoto que tava sentindo a pressão, Riquelme! O cruzamento na cabeça do Morato que testou no fundo do barbante, conferiu agora! Vasco 1, Goiás 0, pra chorar! Ali o garoto, Riquelme, emocionado, fez o cruzamento, deu assistência, Alex Barbosa! Com a garantia de... ...do Vasco pela esquerda, o cruzamento foi feito, Gabriel, peque de cabeça, bola dentro, gol, 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 gol! Gol! Gol do Vasco! E um jogo rápido, um ataque rápido, 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 colocou na cabeça do Gabriel Peque dentro da área, como um centroavante, ocupando o espaço do cano, ele de cabeça testou lá pro fundo do barbante, Gabriel Peque, Gabriel Peque é o nome da fera com o 11, estampado no manto sagrado cruzmaltino no manto vascaíno. Agora, meus amigos, a gente falava aquilo de talvez ser uma armadilha do time do Goiás pra cima do Vasco, mas o Vasco fez o segundo. E o Gabriel Peque vai lá abraçar o Fernando Diniz, agora no placar da Bicuda FM, 2 pro Vasco, 0 para o Goiás, Alex Barbosa!